Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão, rapaziada? É, naquele esquema diferente ainda. Tô aqui torrando, tá embaçado, hein? Falar a verdade pra vocês. Então é o seguinte, torcedor. Chegou aqui no canal, vai aí embaixo, se inscreve, amassa o like pra fortalecer. Clica no sininho, dá aquela conferida no botão vermelho, torcedor, pra ver se vocês estão inscritos. E se não tiver, já clica aí pra fortalecer. Fechou? Então, torcedor, é o seguinte, né? Então, o Arthur, aí que era da base, tá no Bahia, tudo isso, ele tá pra retornar ao Palmeiras, só que ele recebeu uma proposta, né? Uma proposta de 7 milhões de euros, é uma boa proposta. E será que o Palmeiras aceitou? Olha só, hein? Palmeiras já parece que está mudando de postura, torcedor. Palmeiras já logo de cara recusou essa proposta do Arthur, porque o Mano já pediu ele, já falou que quer ele no time pra 2020. Puta, maravilha, ótimo, ótimo, é isso que a gente precisa. O Arthur, cara, ele é um ponta, um centroavante, ele é um ótimo jogador. Ele teve uma passagem, né? O ano passado pelo Palmeiras, que o pessoal criticou muito, ele e o pessoal não tem paciência com a base, eu sempre falo isso, eu sempre comento. Então, o Arthur, ele precisa desse tempo também, cara, porque agora ele vai entrar de cabeça com tudo nesse time. E o Palmeiras é um puta time, cara, é um time grande, é difícil pro jogador aguentar isso, a camisa pesa, cara. A gente vê o Veiga, o Veiga não consegue. A gente vê diversos jogadores aí que chegam e não funcionam no time quando estão no Palmeiras, mas em time menores eles vão melhores. Então, o que será que acontece aí, né? Então a gente vê a deficiência dos caras quanto a camisa pesa pra eles. E se a gente não der, se a gente não der o tempo, não der tudo isso, o jogador não vai aguentar. Então, o mano quer o jogador no Palmeiras, o jogador vai se apresentar em janeiro de 2020, já pra Florida Cup. Então vai ser uma boa aí, a gente já vai ter o Arthur já podendo fazer a pré-temporada com o Verdão, tudo isso certinho. Então vai ser ótimo, a gente vai ter o Arthur, a gente vai ter o Gabriel Veron, a gente vai ter muita opção da base aí, sem ir ao mercado, opções da casa que fortalecem o time, economiza dinheiro. Então, melhor ainda pro Palmeiras, né, torcedor? E outra coisa aí, um outro assunto, que o Palmeiras estaria de olho no Guilherme Arana, do Atalanta, né? O Guilherme Arana, ex-Corinthians, que... Lateral esquerdo, então como o Vitor Luiz eu já trouxe aqui, que ele vai sair do Palmeiras, a gente tem o Diogo Barbosa, que não vingou, e uma possível chegada do Guilherme Arana. Eu acho um investimento válido pro Palmeiras, o Palmeiras poderia fazer esse investimento. O Guilherme Arana é um moleque, é um novo, o moleque é novo, né, o jogador, questão disso daí, de carreira. Ele foi muito bem no Corinthians, tanto que ele jogou muito em 2017 contra o Palmeiras, naquele título deles. Então, ele tem, cara, ele tem muita ligação com o Corinthians, ainda mais vocês sabem como que é essa rapaziada nova. Só que, eu me recordo disso daí, quando ele foi pro Atalanta, e ele ficou nessa brincadeira do Palmeiras no T-Mundial, tal, isso daí. Ele fez essa brincadeira contra o Palmeiras, foi em stories, essas coisas. Bom, eu não sei, eu acho que é assim, é um bom jogador, vale o investimento, vale, mas, e a ligação dele, que ele tem o Corinthians, que é muito grande, muito, muito, muito grande. Então, eu acho que o Palmeiras tem que parar pra analisar aí, cara, vai atrás de um sul-americano, acha um outro cara, e tem que ir atrás desse jogador, ainda mais porque, mano, é moleque, fala demais. Então, meu, é bobeira querer investir em cima desse moleque, porque vai acabar aí causando problema, porque a torcida pode pegar mais no pé, tem tudo isso. Então, imagina como vai ser, né? A torcida do Palmeiras do jeito que é, sabendo que tá lá, o moleque que é gambá, já falou um monte de besteira, muito diferente do Mano. O Mano Menezes, mesmo treinando o Corinthians, o Cruzeiro, ele nunca falou nada contra o Palmeiras, nunca desmereceu, e esse menino, ele já fez isso, então, é um fator que acaba pesando o torcedor. Eu quero saber a opinião de vocês, coloque aqui embaixo se a contratação do Guilherme Arana é ou não é uma boa. Eu quero saber a opinião de vocês, eu não arriscaria, eu seguraria. Fechou, torcedor? É o seguinte, chega aqui embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no sininho pra fortalecer, é um vídeo por dia, sempre trazendo a melhor informação do Palmeiras para vocês, torcedor. Então, vamos nessa, um grande abraço e falhou!